E aí galerinha, beleza? Chega aqui novamente trazendo o meu primeiro vídeo por fora do meu PC E estamos com o destino a Riverwood Não, só que não Estamos com o destino a BGS, estamos indo aqui, estamos no trem ainda E eu tô aqui com uma galera aqui, ó Que é o Neil, o Orfeu, o Stylux e o Alvarado E o cara que tá fazendo a gente se animar pra caramba Descendo aqui na estação de... aqui é Tucurubi? É, aqui é Taranjiru Taranjiru Riverwood Riverwood, cara Estamos na caminha da BGS, estamos perdidos Estamos perdidos Estamos muito perdidos, estamos frio, estamos frio Porque as montanhas altas são frios pra caramba, né? Exato E acordamos 5 horas da manhã só pra ir na BGS Estamos filmando 5 horas da manhã Na moral Agora eu to meio susto esse cara aí Na moral Na boa Eles tão confiando em mim pra levar esse povo aqui pra BGS Ele não sabia o nome Nossa GPS aqui Então cara, tá bem devagarço Eu como GPS tô sendo usado como objeto Essa porra Dói mesmo Dói 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 Mas a gente vai chegar lá com sucesso nessa porra Com certeza E a gente não sabe ainda se tem ingresso, tá bom galera? É Então ó Estamos sem ingresso nenhum Ele tá sem ingresso Pudeu Ó, só falando do que a gente tá pensado Vamos postar essa porra de pra cá gente É Com sucesso lá vamos postar Chega bem Mas vai ver Vai ver Vamos gravar uma volta pra gente com um cara triste Tudo com cara de hockey e voltando É Com cara de ir Vai ser a BGS e frustração Ô Niu, fala Ô Niu Ô Niu O Niu ali tá Tá tão animado ali cara O Niu é o que mais sabe o caminho de todos nós O Niu sabe nem o próprio nome Sabe nem o próprio nome Tô tentando com o Breno que é o Matrix Vai Pretende, ó Pretende fazer o que? Vai dar uma rodinha Encontrar os grandes Youtubers Tem lá Vai ter muitos Youtubers lá Ou não Não, com certeza A gente vai estar lá né A gente só não sabe se a gente vai entrar ainda É Eu vou ficar na força pelo menos Vamos chegar lá pelo menos Beleza galera É a primeira pista de que a gente tá no lugar certo Mas beleza, a gente tá no caminho certo Pra chegar até lá Tem uns carinha ali atrasada no meio ali ó Mostra, não, mostra, mostra Mostra essa imagem linda, mostra, mostra Estacionamento Vai vir só estacionamento Vai vir só estacionamento Mas tamo perto, tamo perto Tamo perto Temos chegando a nossa cara Uuuu 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 Mas chegamos Tamo aqui ó E aí galera Chegamos aqui no Uuuu Finalmente na BGS Uuuu Filma aí ó Nosso povo aí Muitas horas Eles vão favoritar o nosso vídeo Vai favoritar Aí galera essa entrada da BGS Finalmente vamos entrar depois de 3 horas na fila Entramos Entramos nessa Finalmente Finalmente Passamos 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 Campeonato brasileiro de League of Legends Deve estar no final Segue o cara a favor Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Vem fazer seu show aqui no palco da Ubisoft Obrigado. FANTASTIO! 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 Alright, Luke, here we! Where? Okay! Alright, Luke! Come on! Come on! 5, 2, 3, 2, 3 FANTASTIO! 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 É isso aí, olha isso Olá, cara Olha o Slender, galera! Eu vou colocar essa da minha sala, uma sala secreta só pra mim. O Beno deu um abraço nela, velho! E aí, galera, infelizmente acabou, esse foi o vídeo. Pra quem gostou, dê joinha, compartilhe também, a gente viu o Leonardo, o Leon, o Beno, o Edu, o Colombo, a Bianca. É a Bianca, não sei se ela tá vendo, né, cara. Guilherme Games, pode crer, Guilherme Games também. Não, muito obrigado. Aqui tá a galera, aqui ó. Felicimento especial, todos os cuidados. Tamo indo a pé pra casa. Opa, e esse foi o nosso primeiro vídeo fora do Podma Gameplay. Fora do Galvão, fora do computador. Mas beleza, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Pra quem gostou, compartilha, dê joinha, faz o que você quiser. Mas beleza, galera. Olha aqui, ó. Falou! Falou! Ai! Corre, imediatamente. Corre, corre! Corre! Sou lento. Não dá nem pra correr. Caraca, velho. Tanque! Mão! Safa! Filho de uma eca!